Com essa decisão favorável ao Ipatinga, os jogos que estavam suspensos vão ser retomados. O primeiro compromisso será no próximo sábado. Contra quem, Lamonier? Sabe, não? Contra o Galo, no Ipatingão, às sete da noite. A Gisele Ferreira tem mais informações aí. Gisele Ferreira! Pois é, Nico. Finalmente a bola vai rolar aqui no Ipatingão, sete horas da noite, neste sábado. O Tigre enfrenta o Atlético Mineiro pelo módulo 1 do Campeonato Mineiro. E olha só, o Ipatinga espera estrear com o pé direito. A última vez que as duas equipes se enfrentaram foi em 2010, também pelo Campeonato Mineiro. Em relação aos ingressos, a venda de ingressos e também a troca dos vouchers para quem comprou pela internet, ainda será definido pelo time e também pelos postos de venda. Olha só, o que a gente sempre está recomendando aqui é que as pessoas que já compraram esses ingressos e também queiram mais informações sobre a venda dos ingressos, que procurem as redes sociais do Ipatinga, onde estão sendo colocadas todas as informações em relação às vendas dos ingressos. Muitas pessoas também podem perguntar. E os jogos que se passaram? Hoje eu e o Rodney Ferreira preparamos uma reportagem completa sobre todas estas questões envolvendo os jogos que o Ipatinga ficou sem competir com os outros times. Então a reportagem completa hoje no MG Record. Nico, volto com você. Está dado o recado, Gisele Ferreira fazendo as vezes de repórter esportivo. Pode marcar aí, Gisele. Vai ter um jogo do Tigre aí que eu vou acompanhar com vocês aí, viu? Será um prazer estar aí no Ipatingão de volta.